Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz. Fala, Balburdianes! Olha, a gente aqui de novo iniciando mais um episódio do Fala, Balbúrdia, o podcast da Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com meu amigo Danilo Cordeiro. Olá, galera! Vem pra cá porque a Balbúrdia já está no ar. Aperta a campainha, Léo! Estamos no Maio da Diversidade, mês que marca as lutas enfrentadas pela comunidade LGBTQIA+. A celebração é alusiva ao 17 de maio, data internacional de combate à LGT-fobia. Foi neste dia, há mais de 30 anos, no dia 17 de maio de 1990, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da classificação internacional de doenças. Isso quer dizer que, a partir daquele dia, a orientação homoafetiva deixou de ser considerada doença. Em maio de 2019, a OMS adotou o mesmo entendimento em relação à transexualidade. Mas ainda há muito o que caminhar na luta pelos direitos e pelo fim da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Além, claro, das diversas vulnerabilidades enfrentadas por esse grupo social, como situação de rua, fome, desemprego. Por isso, neste episódio do Fala Balbúrdia, vamos abordar a condição humana dessa população, destacando os avanços e retrocessos. Vamos ressaltar também a importância das políticas públicas que fortalecem o senso de orgulho e empoderamento, viabilizando conquistas e a manutenção de direitos. Então, chega a mais que o tema da vez é Maio da Diversidade, Orgulho de Ser e Amar. Para Balbúrdia com a gente, recebemos o professor da Uneb, do Campus 14, em Conceição do Coité, Kleber Simões, doutorando em Cultura e Sociedade, é mestre em História Social, integra o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidades, o NUGEX de Adorim da Uneb, faz parte do grupo de trabalho Gênero e História da Associação Nacional de História Sessão Bahia e da rede de historiadores LGBTQIA+. Kleber ainda desenvolve pesquisas nas áreas de História, Artes e Estudos Queer. Seja muito bem-vindo, professor! Olá! Olá a todos e todas e todes! Olha, é com muito prazer que eu recebi esse convite do Fala Balbúrdia para a gente participar desse podcast. Agradeço já a Vânia Dias, a Danilo Cordeiro aqui pela participação e por a gente construir esse bate-papo tão necessário nesse mês, que de algum modo é um mês de ativismo, é um mês de celebração, mas também um mês de muito enfrentamento, de muita luta, ainda para nós, populações LGBTQIA+. Prazer imenso estar aqui e que tenhamos um excelente podcast. Maravilha, professor! Nós é que agradecemos a sua presença e já vamos começar aqui com pergunta. Até 1990, como o Danilo sinalizou, a homossexualidade integrava a lista de distúrbios mentais da classificação internacional de doenças da OMS. E até 2019, a transexualidade fazia parte dessa mesma lista. É chocante perceber quão tardio foi, e ainda é, esse processo de reconhecimento de direitos humanos, sociais e civis dessa população LGBTQIA+. Que leitura você faz desse caminhar moroso, das conquistas dessa comunidade, sobretudo analisando o atual cenário político brasileiro? Bem, Vânia, olha, essa pergunta, ela é uma pergunta que abriga uma série de elementos, ok? Bem, como o Danilo me apresentou, eu sou historiador, e eu vou caminhar respondendo essa pergunta a partir exatamente do meu campo disciplinar, que é a história, né? Como historiador, eu acho que é importante afirmar que todos os elementos da nossa sociedade e da nossa cultura, logicamente, parece óbvio, mas é bom afirmar, têm uma história. No caso, essa afirmação significa dizer que eles são produzidos dentro de um processo que envolve relações humanas no tempo e espaço, e que estão sempre entrecruzadas por relações de poder. A sexualidade e, portanto, o termo homossexualidade, eles foram construídos na sociedade ocidental com o corpo e as expressões de sexualidade e afeto não escapam também a essas relações de poder, e, portanto, são todas frutos da história e dos processos históricos. Por exemplo, o termo homossexualidade, ele é oriundo de um discurso construído pelo saber biomédico do século XVIII. É inescapável falar isso, né? E o seu, digamos assim, a sua construção estava muito associada à perversão e, portanto, anomalias, a uma série de patologias, que como, inclusive, o próprio filósofo Michel Foucault já apresentou em seus estudos, ele tem uma excelente coleção de trabalhos sobre sexualidade, um deles é a história da sexualidade, um, dois e três, e agora foi lançado o quarto, e ele afirma, por exemplo, que esse conjunto de discursos que despertaram, na verdade, o interesse sobre o corpo, sobre o gênero, sobre a sexualidade, sobre essas expressões de afeto também, fazem parte de um saber-poder naquele momento inscritos dentro da formação da sociedade moderna. Qual é a questão a partir daí? Uma série de transferências foram utilizadas da cultura para o campo das ciências biomédicas daquele momento, de modo que a monogamia sexual e a forma do casal heterossexual foram assumidos como padrão normal e que todos os outros padrões diferentes desses seriam considerados perversão, delinquência, loucura. Todas as sexualidades e gêneros dissidentes começaram a ser comparados dentro dessa relação entre normal e anormal a partir da regulação desse casal heterossexual. Por exemplo, o dispositivo da sexualidade, como ele chama, ele é um elemento, portanto, central que faz com que se estabeleça uma fronteira da normalidade na nossa sociedade. Não é à toa que até hoje a gente pensa, muitas pessoas pensam, que esses comportamentos, essas formas afetivas, essas formas de corporalidade, elas são encaradas como anormal por conta exatamente dessa origem desse saber biomédico. Bem, mas você me perguntou sobre a morosidade, né? Para eu não escapar e também não me delongar muito aqui no tema. Mas é importante falar que isso criou uma... aquilo que a outra filósofa, a Judith Butler, junto com outra teórica, a Monique Wiching, vai chamar de regime heteronormativo, que criou uma matriz de inteligibilidade cultural, ou seja, das formas como a gente pensa a cultura. E a forma como a gente pensa a cultura, ela é também orientada por termos de sexo, gênero e também corpo. Isso faz com que, por exemplo, essa relação entre heterossexualidade, normalidade, e outras expressões de sexualidade e anormalidade, elas sejam reguladoras da nossa vida social. É o que a Judith Butler vai falar de inteligibilidade heteronormativa. A forma como nós pensamos o social é heteronormativo. Então, o que acontece? As nossas formações, desde as formações de saberes biomédicos, como também das formações das ciências humanas, tiveram a orientação do seu pensamento e, portanto, da sua ciência, da sua epistemologia, a partir dessa matriz de inteligibilidade cis-heteronormativa, de modo que qualquer outra expressão fosse considerada normal. Não é à toa, por exemplo, você está falando sobre, nós estamos falando sobre o 17 de maio e a, digamos assim, o banimento, digamos assim, da homossexualidade, do conjunto de doenças e, portanto, de perversões. Mas se a gente pensar, por exemplo, no caso da minha disciplina de história, vocês que passaram por cadeiras das escolas públicas nunca viram nenhuma história das dissidências sexuais e de gênero. Parece, inclusive, que é a invenção do contemporâneo ser gay, ser lésbica, ter pessoas trans e travestis e não é. Nós temos evidências desse comportamento ao longo de toda a história humana. Isso só para a gente perceber como é que, por exemplo, essa matriz de inteligibilidade heteronormativa, ela foi uma forma de construção de pensamento para todas as ciências. No caso, por exemplo, do saber biomédico, ele é aquele que regula a vida e, portanto, também tudo que está ligado ao corpo e à vida do corpo. Então, os enfrentamentos foram mais diretos. Mas no caso, por exemplo, da memória, da cultura, que é a minha disciplina da história, nós ainda temos muito ainda a conquistar e a fazer, porque essa é uma história ainda não contada, é uma história não construída por conta exatamente dessa matriz. Então, assim, respondendo definitivamente o que você está perguntando sobre essa questão da morosidade, eu acho que tem a ver com o modo como as relações de poder, elas vão se constituir e como os rearranjos de forças vão sendo construídos ao longo desse tempo. Precisou-se de muito esforço, principalmente do ativismo LGBTQIA+, problematizando esse discurso biomédico, inclusive construindo discursos contrários, que são os contras de discursos, aos saberes biomédicos, que patologizavam. Por exemplo, precisou-se de um ativismo trans para afirmar que a existência trans não era um distúrbio mental, para que a partir daí os próprios médicos começassem a refletir sobre o seu próprio campo de saber. E assim, no caso do Brasil, e aí eu já vou me encaminhando para responder esse último elemento da pergunta, esse rearranjo de forças ele enfrentou muitas dificuldades, porque nosso Estado, ele está fundado, a sua fundação, é a heteronormatividade e os princípios do cristianismo católico, que operaram com força a ideia de binarismo de gênero e de heterossexualidade compulsória, ou seja, só existem dois gêneros e só existe uma sexualidade saudável, que é a heterossexualidade, ou seja, ela é compulsória, todos os indivíduos deveriam compulsoriamente ser heterossexuais ou então se apresentarem como heterossexuais. Não é à toa, por exemplo, que a estratégia do pânico moral, de pânicos morais, ai nossa, os veados vão tomar conta, nossa, a sociedade está ficando feminina, a sociedade está perdendo o rumo, os heterossexuais agora estão em perigo. Esse pânico moral, geralmente, ele é o arranjo, ele é construído a partir do arranjo da defesa da família e também da vulnerabilidade, da proteção da vulnerabilidade infanto-juvenil como um recurso utilizado por setores conservadores da nossa sociedade para reenterar a heterossexualidade como norma e como condição natural, esquecendo que, por exemplo, existem várias outras expressões, não bem esquecendo, na verdade, construindo a sua forma de subjugação a partir da reafirmação dessa heterossexualidade. O nosso Estado, por exemplo, ele tem uma trajetória de construção de regime autoritário. Nós vivemos duas ditaduras durante o processo mesmo de regime democrático. Vivemos a ditadura de Vargas, vivemos a ditadura civil-militar. Nós tivemos uma primeira ditadura militar que essa é pouco contada, que é exatamente no momento inicial da República. Quando a gente sai do Império, quem domina o país são o alto escalão, por exemplo, das Forças Armadas. Essa é uma primeira, digamos assim, regime militar chamada até de República das Espadas. E o que se percebe é que a partir deste regime autoritário, que é muito vigente no Brasil ao longo da sua trajetória democrática, o conteúdo da moral, da defesa da família, se constituiu como elemento formativo e operativo das políticas públicas no país. Não é de estranhar, por exemplo, que tanto no meio acadêmico quanto político tenham a demora em ampliar essa noção de cidadania e de pensar outros corpos que não sejam heterossexuais como corpos possíveis, vivíveis. Porque tanto tem esse imperativo da cis-heteronormatividade que nos atravessa no cotidiano formando a nossa cultura, o pensamento que a gente tem sobre sexualidade, como dentro das instituições, essa foi o, digamos assim, o princípio motor que as funda. E, além disso, nós temos uma política que foi fundada nesses dois elementos, que é a heteronormatividade e os princípios da religião cristã-católica que estruturou uma sociedade que reafirma, revalida, reintera sempre a heterossexualidade como a única expressão possível de vivência, de afeto, desejo e de experiência humana. Que aula! Estava aqui ouvindo e pensando que, claro, de fato, a gente precisa sempre fazer essa demarcação a respeito do tempo histórico que a gente está falando, que a gente está tratando. Você traz isso pra gente, essas referências são muito boas, inclusive pra gente entender a amorosidade hoje, né? E tem essa questão também do alguns passos pra frente e outros pra trás, né? A gente vai e vem o tempo todo, né? Alcançamos aí... Pra você ter uma ideia, Vânia, assim, essa coisa do vai e vem diz respeito muito aos avanços que se tem e ao projeto, inclusive, de manutenção. Porque qual é a perspectiva? O que se torna normativo, ele quer, inclusive, permanecer como normativo. Então, cada vez que você tem um avanço, você também tem movimentos de conservação da perspectiva normativa, do projeto normativo de heterossexualidade. Então, assim, você tem forças, fluxos e influxos, forças e contraforças. O ativismo, ele emerge, ele aparece e logo em seguida também você vai ter a reafirmação de um discurso cada vez mais conservador. Por exemplo, foi o que nós experimentamos de 2016 pra cá, né? se a gente pensar bem. Mas, enfim, esse talvez não seja o tema específico da nossa conversa. Aí, assim, vai ser sempre o tema de todas as conversas, professor. Meu Deus do céu. Espero que daqui a algum tempo a gente não tenha muito o que conversar sobre isso. Esperamos, esperamos. Dan, tem outra pergunta aí. Diga, Dan. Professor, o preconceito, o desrespeito e o estigma contra a população LGBTQIA+, empurra-os a condições de vulnerabilidade social das mais variadas e chocantes. Muitos não têm documentos, estão em situação de rua, vivendo em condições de miséria, são abandonados pelo Estado e, por vezes, por suas próprias famílias. Em sua opinião, como o movimento LGBTQIA+, e o Estado, vem atuando no sentido de proteger socialmente essas pessoas? Olha, é mais uma vez uma pergunta complexa, viu, Dan? Porque, é uma pergunta complexa porque, assim, isso diz respeito à perspectiva do reconhecimento das populações LGBTs como cidadãs e, mais que isso, você me pergunta sobre dois movimentos, o movimento do ativismo e o movimento do Estado no sentido da garantia de direitos dessa população. Bem, eu vou retomar ainda a citação da Butler, quero falar ainda citando a Butler, porque ela é uma filósofa que tem se preocupado muito com a discussão sobre vida precária e vulnerabilidade. Para ela, e eu entendo que essa é uma leitura super possível, a vulnerabilidade, a vida precária, ela não é uma condição do indivíduo, ela é uma produção social. Se ela é uma produção social, ela lança algumas perguntas que eu gostaria, por exemplo, de apresentar para vocês e para quem está nos ouvindo nesse podcast. quais são as vidas que podem ser enlutadas? Quais são as vidas passíveis de luto? É a pergunta dela. Ou seja, que vidas a gente pode viver o luto? A outra pergunta é quais lutos são lamentados? Ou seja, quais vidas perdidas nós choramos? E quais asquelas que a gente sequer nota que houve essa perda? e assim, quais são as vidas que importam? Porque a gente só enluta e só sente a perda das vidas que de fato importam. Então, desenvolvendo, por exemplo, essa ideia, a Butler vai fazer, vou abrir uma citação aqui, vou ler, de um livro dela chamado Quadros de Guerra, que ela analisa a condição de precariedade e vulnerabilidade dos presos da guerra do Iraque nas prisões de Guantanamo. ela vai, visita as prisões e ela verifica também as fotografias que foram tiradas de presos e torturados lá por conta do conflito que os Estados Unidos estavam ali estabelecendo lá, inclusive na região do Iraque, e aí ela faz uma discussão que é muito interessante e ela realiza essa discussão fazendo uma relação entre religião, família, corpo, sexualidade e etnia. E aí eu vou destacar uma parte em que ela fala sobre a família que eu acho que é importante para nós aqui. as regras definidoras da cultura como algo que tem como base a família heterossexual são evidentemente as mesmas que estabelecem os pré-requisitos para se obter a cidadania e se reconhecer uma vida como humana. É a família heterossexual que assegura o gênero, o seu lugar natural, que é essa relação, né? Só há gênero possível dentro dessa relação homem-mulher, porque esse é o binário do casal heterossexual. não é à toa que, por exemplo, famílias homossexuais, essa não seria necessariamente a palavra, seriam famílias diferentes desse padrão, elas não são reconhecidas porque elas não apresentam esse binarismo, né? E assegura exatamente esse lugar da naturalização, um lugar natural que escreve, inclusive, a partir de uma ordem divina, porque a família heterossexual ela é construída dentro de uma lógica de ideia divina cristã. Então, por essa questão, todas as expressões de afeto, desejo e sexualidade que não se associam à figura do casal heterossexual devem ser colocadas à margem da normalidade, compondo, assim, uma fronteira do que a gente reconhece como humano e como cidadão. É assim que essa heteronormatividade vai informar quais vidas são vivíveis, quais são as vidas que são passíveis de luto e quais podem ser vulnerabilizadas e quais asquelas que não importam, não importa se vai morrer, não importa se vai comer, não importa se vai trabalhar, não importa como vai viver. Então, é exatamente nessa lógica que opera, que o Estado opera, fazendo com que essa população, elas estabeleçam uma relação com o Estado a partir do que ele tem para dar, que nesse sentido seria uma LGBTfobia institucionalizada. que é, acima de tudo, o sintoma do fato como o Estado lida com essa população orientado por essa matriz de inteligibilidade heteronormativa. O Estado, ele é heterocentrado porque a sua ideia de cidadão é a partir do binarismo de gênero. Quando a gente pega a carta constitucional, está ali todo homem, toda mulher tem direito a... e as pessoas intersexuais que não cabem nessa categoria, por exemplo? E as pessoas que inclusive estão transicionando? E as pessoas que dentro dessa categoria expandem a categoria para além do cisgênero, que seriam exatamente pessoas que estão em conformação do corpo com o gênero que lhe é atribuído ao nascer? Então, todas essas experiências são colocadas para fora da ideia de cidadania porque o nosso Estado, ele é heterocentrado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu fiz esse longo prefácio para pensar nessa pergunta, responder essa pergunta, porque qual é a questão? Para mim, o Estado lida com essa população produzindo ainda mais vulnerabilidade. Sua relação é construindo mais precariedade, tornando a sua vida mais precária. Por quê? Qual é a questão? a partir daí. Se nós temos uma Constituição que prevê uma série de direitos fundamentais e garantias fundamentais, só que só prevê isso para cidadãos que se enquadram dentro de uma inteligibilidade heteronormativa, ou seja, de que haja uma correspondência da sua existência com a correspondência da vida heterossexual e não somente da vida heterossexual, mas também do corpo heterossexual, de um corpo lido também como heterossexual, porque não há presunção da heterossexualidade, ela também é uma construção. Então, se só se aceita que seja cidadão quem porta essa performance, quem porta esse corpo, então, de fato, todos os outros estão à margem da cidadania e não vão, portanto, acessar os benefícios dessa cidadania e vão ter que a todo momento lutar para se inserir. É por isso que o ativismo político surge. O ativismo político não nasce na perspectiva do orgulho, como muitos criticam, ah, o orgulho, o orgulho, para que o orgulho? Como se fosse uma ofensa sentir orgulho por ser quem você é. Mas a perspectiva do orgulho é para validar uma imagem que está sendo extremamente marginalizada, negativizada, dentro desse padrão heteronormativo e, ao mesmo tempo, reclamar para si uma série de condições de existência que são garantidas a toda a outra população. Se a gente pensar, e aí fechando essa perspectiva do Estado, se a gente pensar na trajetória do Estado, nossas conquistas elas datam de 10 anos para cá, talvez 20, para a gente marcar algumas outras conquistas antes da virada, digamos assim, dessa primeira década do século XXI. Mas só para a gente pensar como é que, por exemplo, dentro dessa construção do Estado, o nosso Estado foi extremamente LGBTfóbico, institucionalmente LGBTfóbico, porque ele não é LGBTfóbico no sentido de que ele mata, mas aí vou utilizar uma expressão do Foucault. Há várias formas de morrer, uma delas é deixar morrer. Você não precisa matar, mas se você deixar que morra pela fome, pela miséria, pela falta de empregabilidade, pela falta de condições, inclusive de salubridade, de saúde, isso também é um tipo de morte. E há várias outras mortes como a morte simbólica. O fato de nós não termos, por exemplo, dentro do Ministério da Educação formação de professores para uma educação para a diferença que inclua esses conteúdos no currículo escolar, isso também é uma forma de mortificação porque invisibiliza experiências desses sujeitos, por exemplo, no conteúdo de história. se você não percebe que a sua população tem uma trajetória, significa dizer que ela não existe e, portanto, você mesmo não existe. Porque nossas identidades sociais, elas estão ancoradas dentro do grupo matriz que empresta para nós essas identidades. Se eu não tenho contato com a história da população LGBT, eu imagino que essa população nunca existiu e, portanto, a minha própria existência é colocada em suspeição. E aí é quando vem, por exemplo, essas várias categorias. Não, é perversão, é uma fase que passa, isso daí é algum distúrbio que você está tendo, então é um pouco por aí. E em relação ao movimento, eu já dei uma inscrição aqui nessa fala que eu acabei de falar, mas é importante falar que ele é o lugar privilegiado da disputa para a inclusão dessa população na categoria de cidadão. É o movimento LGBT e a mais que data, inclusive, de uma longa trajetória, mas que tem um marco público assim, mais ou menos na década de 80, que é quando surgem os movimentos, os grupos de ativismo LGBT que produziam a rasura nesse discurso da normalização da heterossexualidade. Sem o movimento, as únicas formas de rasura desse discurso são as expressões artísticas, que é uma forma também de atuação, digamos assim, de um ativismo, mas de um ativismo cultural. Dentro da perspectiva do ativismo político, a inclusão desses sujeitos na categoria de cidadão foi toda construída a partir do ativismo LGBT em rua, no formato de grupos políticos, assim como acontecia com o movimento feminista e o movimento negro. Então, isso foi quem construiu a condição de emergência de uma política que demanda, digamos assim, reconhecimento dessa população, tais como nome social, empregabilidade, saúde, manifestação de arte e pensamento e tantas outras demandas que essa população dá, digamos assim, reivindica, no sentido de obter o estatuto de cidadão, assim como qualquer outra pessoa que habita, que nasceu no território brasileiro. Então, o movimento político ele cuida, por exemplo, dessa condição desses sujeitos reivindicando esse direito e o direito de cidadania. E aí você já trouxe uma questão que eu achei que é muito legal para a gente refletir, enquanto o Estado promove ações de, como eu posso dizer, não é de confronto, de reafirmação desse preconceito, de reafirmação dessa desqualificação do ser humano enquanto cidadão. O movimento luta ali. Um dia após o outro, o ativismo está ali buscando e correndo atrás dos seus direitos e conquistando ainda que de modo moroso porque é um embate, é um enfrentamento que é diário e é difícil, a gente sabe disso. Então, trazer esse contraponto e a partir dessa fala a gente já percebe o grau de dificuldade e o grau de complexidade dessa resistência. É tudo muito difícil. E daí, né, Van e professor Kleber, que eu acho que há uma dificuldade de se implantar uma lei específica contra a homofobia e a transfobia, porque em 2019 o STF tornou o crime a homofobia, mas ela foi inscrita no lei do racismo. Aí a lei Maria da Penha protege a mulher trans da violência, mas não tem uma lei específica. Fica fazendo um puxadinho, né, das coisas para colocar ali em certas legislações. São as estratégias do próprio movimento, né, Danilo? É porque aí é onde há uma coisa que a Vânia estava falando. O enfrentamento e essas resistências elas são tão, como é que eu vou dizer, tão reais e tão poderosas nas nossas instituições e também na nossa cultura que demanda que demanda assim, que se construam estratégias também muito articuladas do movimento LGBT, que é a mais, com vários setores sociais, porque ele sozinho de fato ele ainda tem pouquíssima força e uma outra questão que é de uma discussão dentro da, como é que eu vou dizer, de uma disputa na cultura. Eu vou até falar um pouco mais disso, né, talvez um pouco mais adiante, porque pra mim o grande embate ele não é no sentido de estabelecer a política, mas no sentido de mudar a mentalidade. E essa mudança de mentalidade a gente só consegue estabelecer travando uma disputa na cultura. Se a gente pensar bem, aí eu vou colocar aqui uma coisa pra complexificar, nós temos pessoas gays que são homofóbicas, lésbicas que são lesbofóbicas, porque lésbicas que são transfóbicas, gays que são lesbofóbicos, porque se a gente pensa bem, essa estrutura mental, essa inteligibilidade heteronormativa, ela inclusive nos orientou a nós LGBTs dentro da nossa formação como ser humano. Então, o que acontece? Quando algum LGBT encontra uma pessoa trans, ele não consegue reconhecer a matriz de inteligibilidade heteronormativa que exige uma linha coerente entre corpo e expressão de sexualidade e vivência do desejo e performance de gênero. Porque na cabeça dele, a mulher precisa ter uma vagina, uma genitália com uma vagina pra ser reconhecida como mulher. E isso faz com que, por exemplo, ele estabeleça a partir daí uma, digamos assim, uma distanciamento desse sujeito que poderia estar, por exemplo, extremamente próximo a ele porque sofre, nesse sentido da matriz de inteligibilidade heteronormativa, do mesmo efeito de uma estrutura que esmaga todos nós. Então, essa é uma outra questão que, por exemplo, nesse caso que você falou, há uma pergunta, por que o movimento LGBT é tão pequeno? Por que ele não tem tanta força? e aí eu acho que tem um pouco dessa chave, digamos assim, pra pensar, porque nós temos, por exemplo, parlamentares, vereadores extremamente associados, ligados ao movimento negro, inclusive essa foi a plataforma deste vereador, desse deputado de se eleger, assim como nós temos deputados e vereadores que são feministas, foram eleitas assim. Agora, é muito raro, difícil, termos um candidato expressamente LGBT e que a comunidade LGBT inclusive vote nele porque a plataforma é exatamente defender o seu próprio direito. Professor, o Brasil ocupa hoje o topo no ranking de países que mais violentam e matam LGBTQIA+, sobretudo travestis e mulheres transexuais. Os dados são cada vez mais alarmantes. De acordo com o dossiê Assassinatos e Violências Contra Travestis e Transexuais Brasileiras, o ano de 2001 revelou um aumento de 141% em relação a 2008. 2008 é o ano em que a ONG Transgender Europe iniciou um monitoramento global. Daí esse marco. Aqui você atribui o crescimento no número de casos de assassinato entre a população LGBTQIA+. Esse é um aumento absurdo. 141%. É, um absurdo. Olha, sobre essa questão do aumento e ao mesmo tempo da conquista de direitos, isso que pode ser visto como uma contradição, eu acho que não é uma contradição. Primeiro, há uma questão que eu acho que é o seguinte, nós precisamos compreender o fenômeno da violência de modo complexo, não há uma única violência. Nós temos a violência simbólica e a violência material. A violência material ela pode ser a violência física no sentido do corpo material da pessoa ou a violência patrimonial quando a pessoa, por exemplo, é expropriada de seus bens. Existem várias formas dessa violência. É a extorsão quando, por exemplo, alguém descobre que você é homossexual, lésbica e fica extorquindo dinheiro para que você não tenha sua identidade revelada, assumida. Outra forma de extorsão é quando você tem, por exemplo, várias outras formas no qual você tem uma prostituição que é extremamente explorativa de pessoas travestis e transgêneros. Enfim, então essa é a violência material. Mas nós temos também uma violência simbólica que passa no aspecto cotidiano como xingamentos, palavrões, formas de expressão, como você tem várias formas de expressão que estão no nosso cotidiano e que passa despercebido e são extremamente elaboradas a partir dessa LGBTfobia. E você tem também uma outra dimensão que é do simbólico dentro dessa perspectiva da cultura que é digamos assim a construção cultural de produtos culturais que são também LGBTfóbicos. Os vários programas de humor, as piadas, o riso, mas também às vezes até o drama no qual se coloca aquele sujeito encerrado numa condição de vítima em que não há outra forma digamos assim de solução dentro do enredo de uma telenovela do cinema ou de uma série não ser a morte do indivíduo. Parece que não há final feliz para gays. Todos os filmes e tal finalizam com decepção, morte, partida, não há final feliz. Essa é uma outra perspectiva. E por fim nós temos uma outra violência simbólica que é a violência afetiva que essa é muito vivida também nos lares que é o modo como por exemplo você tem uma alienação do indivíduo e o isolamento desse indivíduo e ao mesmo tempo você tem para esse indivíduo a construção de uma série de sentimentos que são negativos ou ruins como de decepção, de sempre palavras pesadas duras você nunca tem por exemplo um lugar de acolhida então você tem essa estrutura que é só para marcar uma coisa sabe Vânia que assim a gente tem esse dado esse é um dado que ele é real é inescapável mas ele não representa o conjunto maior de violências ao qual essa população ela é exposta primeira coisa que eu queria falar então assim ok nós temos uma violência material objetiva que é a violência física que se abate ao corpo da pessoa e que essa é registrada a partir de boletins de ocorrência ou então de matéria de jornal porque nem todas inclusive são registradas então tem muitas dessas violências tem muitas dessas violências que elas não aparecem então assim o que acontece a partir daí você tem também uma realidade social que é muito ampla eu vou contar uma questão pessoal que me aconteceu há uma semana atrás só para vocês terem uma ideia há uma semana atrás eu perdi um amigo para a leucemia e ele já estava três anos e meio lutando contra a leucemia e ele era casado com um grande amigo meu eu conheci esse meu amigo no meu ensino médio para você ter uma ideia eu tenho amizade com ele desde que eu tenho quinze anos praticamente porque foi até um pouco antes do ensino médico eu conheci ele e ele se casou com esse rapaz viveram seis anos juntos e os três últimos anos foram tratando da doença só que a família dos dois não aceitavam sendo que um é de modo mais velado não aceitava de modo mais velado que é essa orientação da cis heteronormatividade vocês podem ser gays mas pareçam dois amigos e a outra família simplesmente não queria não gostava nunca esteve presente que foi o desse que faleceu quando ele descobriu a doença a família mal apareceu para cuidar dele mal aparecia quem segurou toda a barra do cuidado cotidiano era quem de fato dividia a vida com ele que era meu amigo há seis anos e que não abriu mão de estar com ele até no último minuto final o que é que acontece tem um velório o velório a família está lá e assim houve um momento em que a mãe dele pediu a palavra no velório e ela produziu reproduziu uma série de violências que foram todas simbólicas todas a ponto de quase falar que ele faleceu porque estava vivendo em pecado imaginei imaginei que ele teria dito isso para nós foi de uma violência a gente já estava assim até aqui de dor porque a gente já tinha perdido eu tinha perdido um amigo de seis anos esse meu amigo tinha perdido o marido dele de seis anos que eles dividiram tudo compraram apartamento e decoraram a vida toda uma mulher que não apareceu na vida dele durante seis anos proferiu um negócio daquele por exemplo num momento tão delicado para todo mundo sabe eu me senti extremamente violentado por sorte esse meu amigo tomou a palavra depois na hora do enterro já e falou sobre a relação deles e tudo porque se ele não tomasse era eu quem ia tomar que eu tinha ficado com aquilo dali engasgado mas só pra gente pensar como essas violências elas estão espraiadas na nossa sociedade é cotidiana sabe então assim eu acho importante que a gente divulgue esses dados porque de fato a pior violência é a violência material quando ela atinge o nosso corpo físico certo essa é a pior de fato porque sem vida nada existe de fato você não consegue enfim é o encerramento da sua existência porém a sua existência pode ser uma existência mortificada no contato desse sujeito com várias instituições entre elas a instituição inicial que te abriga como sujeito social e ao mesmo tempo que te te produz como indivíduo que é a família a família a gente tem uma ideia de que ela seja acolhedora seja um lugar maravilhoso seja um lugar do afeto e ela pode ser o lugar mais violento que existe pra aquele indivíduo então muitas vezes a gente não reconhece o quanto é difícil às vezes pra população LGBT estar perto de pai de mãe de irmão porque às vezes nem o pai e a mãe é o irmão de quanto é difícil estar perto e quanto essa violência ela não é quantificada então assim pra fechar sobre essa perspectiva da violência material que atinge o corpo eu acredito que essa matriz de inteligibilidade com essa perspectiva dos corpos não vivíveis e enlutados torna esses sujeitos a condição desses sujeitos como condição de coisa viva e não de sujeito humano vivo como coisa viva como um animal uma planta ela é passível de ser eliminada de ser manipulada ao bel prazer do sujeito humano que se coloca numa condição superior e é portanto o sujeito humano que valida a existência de tudo mais ele é ao mesmo tempo a condição universal de superioridade e portanto se coloca nessa condição não é à toa que a gente escraviza também animais a gente mortifica animais a gente come carne de animais porque exatamente eles não estão numa relação equiparada à condição de humano do mesmo modo esses sujeitos são colocados dentro da esfera do sub-humano em uma zona abjeta no qual nessa zona abjeta eu posso manipular e ferir e utilizar daquela 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 vida da melhor maneira que eu quiser e aí eu acho que é eu acho não né esses números todos refletem o modo como uma matriz de inteligibilidade heteronormativa vulnerabiliza essas condições de existência até o limite que é exatamente o limite da existência e portanto da morte aqui em Fred Santana nós tivemos um crime bárbaro de alfio ativista LGBT aqui em Fred Santana participei do GAI participei da fundação do Gleash né as projetos de parada gay saíram muito pelo menos os dois primeiros saíram do meu computador na época um pc né um computador e nós tínhamos um grande problema aqui em Fred Santana nenhuma morte de LGBT era investigada a única morte que até hoje encontrou solução foi a morte de Marcos Moraes um artista plástico de classe média alta branco que tinha inclusive entre seu sua rede familiar um irmão que era se não me engano major ou era sargento e foi ele que mobilizou a força policial para dar seguimento à investigação mas todas as outras pessoas LGBTs que foram mortas em Fred Santana não tiveram a resolução de seus crimes o estado deve isso as famílias só que qual é a questão as famílias não reclamam não são vidas passíveis de luto elas não são elutadas elas não são choradas e portanto como ninguém lamenta a eliminação elas também deixam de ter existência para o poder público lembrei agora da banalização do mal de Hannah Arendt maravilhosona inclusive a Judith Butler quando ela faz essa discussão sobre vidas passíveis de luta e vidas não vivíveis ela está inclusive dialogando o tempo todo com a Hannah Arendt que é quais são as vidas também que é a discussão que a Hannah faz sobre esfera pública quais são as vidas que podem performar dentro da esfera pública nem todas as vidas podem ser visíveis na esfera pública é por isso que uma travesti ela geralmente só sai de casa de noite quem já viu aqui travesti durante o dia passou a ver depois né depois inclusive de todo um empoderamento um ou outro sai mas na minha fase da adolescência eu só encontrava elas de noite nos pontos de prostituição porque a frequência delas em via pública a esfera pública e aí não é a esfera pública somente política simbólica que a Hannah Arendt faz para Butler é a rua da cidade também ou seja o lugar da cidade da rua ele também é demarcado sexualmente e de gênero com a marcação de gênero tanto assim que para nós LGBTs quem é gay sabe é muito difícil a gente dar um beijo na esfera pública a gente tem que estar muito seguro muito seguro do que estamos fazendo conosco com a nossa vida com a condição de vulnerabilização que nós estamos nos expondo e mais do que isso com a condição inclusive da da possibilidade de ser afetado por uma violência material porque a violência simbólica a gente já tem né então assim isso daí a gente já lida melhor a gente beija e o povo viado e a gente faz é isso mesmo são dois aqui mas a grande questão é quando por exemplo acontece como casal jovem de lá de São Paulo vem uma lâmpada e ela estoura na sua cara né então assim nós ainda somos nesse sentido pessoas que não podem visibilizar a sua forma de desejo de afeto na esfera pública essa é por exemplo um privilégio da heteronormatividade e depois ainda me querem falar de um dia do orgulho heterossexual aí sim dá vontade de dar umas boas bufetadas porque vejam só quando a gente tá dentro da perspectiva do né do orgulho a ideia do orgulho é exatamente isso eu tenho orgulho por amar uma pessoa eu acredito por exemplo meu amigo falou muito bem isso esse meu amigo amou e foi amado durante seis anos como é que isso não tem não é reconhecido socialmente é uma forma de amor que muitas muito poucas tem casal que não dura seis anos e mais do que isso né se for uma expressão genuína do desejo e do afeto dos dois isso já seria por si legítimo porque só quem pode inclusive falar sobre legitimidade da expressão de amor é quem tá envolvido nele e não quem tá de fora então é exatamente essa perspectiva que se tem por exemplo o dia do orgulho LGBT pra gente se orgulhar pelas nossas formas de amor pelas nossas formas corporais pelas nossas formas expressões de afeto pra gente inclusive ter pelo menos um dia a rasura de poder beijar na esfera pública beijar aonde a gente quiser e ao mesmo tempo não ter problema com essa expressão então eu vou fazer o seguinte professor já que você mencionou a questão da contradição que a gente tava conversando você citou aqui agora conversamos sobre os diversos aspectos das violências sofridas pela comunidade LGBTQIA+. mas por outro lado também o Brasil é o segundo país mais avançado em conquistas de direitos humanos pró-LGBTQIA+. esse é um dado da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Intersexuais e aí eu queria entender um pouco a gente tá chamando de contradição mas você já anunciou aí na sua fala que não é bem isso conte pra gente olha, eu acho que não é pelo signo da contradição que a gente consegue entender essa essa realidade pra mim essa condição que nós temos ela é muito mais uma relação de ambiguidade que também é muito característico da nossa sociedade e que emerge inclusive como uma uma estrutura política na nova democracia após 21 anos de ditadura civil militar vejam uma coisa vou voltar a essa perspectiva da cis-heteronormatividade tá bom? se a cis-heteronormatividade ela é uma matriz de inteligibilidade cultural que normalizou todo normal e natural comportamento heterossexual ela só conseguiu fazer isso porque ela estabeleceu uma ordem dual no sentido de que nós heterossexuais brancos ricos somos os humanos e os outros que são a dissidência sexual os não brancos e os pobres são os sub-humanos então nessa relação aqueles que estão neste lugar do outro eles fortalecem o normativo estruturante da heterossexualidade nesse caso a heterossexualidade ela precisa da dissidência sexual pra se afirmar eu sou heterossexual porque eu não sou homossexual eu sou heterossexual porque eu não sou aberração eu sou natural porque o antinatural é você eu sou o deus porque você é o monstro então essas dualidades formam o campo da nossa inteligibilidade cultural que normalizou a heterossexualidade tá bom então o que acontece a partir daí a nossa aquisição de conquistas jurídico-políticas né esses marcos legais que inclusive estão aí ditos de fato o Brasil ele é o segundo a ter vários marcos legais possibilitou um reconhecimento formal dessas populações enquanto sujeitos e cidadãos na esfera da vida pública melhor falando contudo a gente sabe que no Brasil principalmente depois dos 20 anos da ditadura nessa nova democracia a cidadania ela tem se construído pelo aquilo que o Gilberto de Mestay falou que é uma cidadania de papel ou seja de uma maneira no qual a nossa cidadania ela se esgota no texto legal ela não alcança um exercício pleno de execução dessa legalidade e aí por exemplo a gente pode até citar Hannah Arendt por exemplo ela define por exemplo o entendimento dela de cidadania nos estados modernos é de que ser cidadão é o direito de ter direitos mas isso não significa dizer que esses direitos encontram uma aplicação prática você é cidadão porque você porta direitos então tome aí seus direitos e cale sua boca e durante o restante dos dias eu vou estar operando na mesma lógica de inteligibilidade heteronormativa e acabou você tem seu direito o direito está como Gilberto de Mestay falou no papel ele não está na prática ele não está executado né então pensando por esse caminho as conquistas que a gente obteve ao longo desses anos né eles são um conjunto legal que possibilitou sim a entrada das populações né sexo e gêneros dissidentes na categoria de cidadão porém de modo parcial porque nós somos uma categoria outra de cidadão a nossa cidadania ela está no papel ela não está na prática e além de tudo nós somos cidadãos que tem direitos prescritos na forma da lei mas que ainda não gozamos do estatuto de fato de cidadão em sua forma cotidiana então nesse sentido assim eu gostaria só de alertar que essa forma possibilita que essa cidadania se estabeleça no sentido de que ela valide a heteronormatividade porque tudo que está sendo negociado como cidadania LGBT está dentro do campo daquilo que já foi conquistado pelos heterossexuais por exemplo a gente quer adoção de filhos a gente quer casamento a gente quer tudo na verdade o que os heterossexuais quiseram e se a gente quiser algo a mais vão nos dar essa é uma outra questão por exemplo se eu quiser casar três um trisal porque a monogamia ela é um estruturante da heteronormatividade nas nossas relações gays a gente de algum modo como é que eu vou dizer transferiu os elementos da relação heterossexual para a relação homossexual entre elas a monogamia mas isso não significa dizer que essa experiência me contemple quer ver outro elemento que é importante por exemplo da gente pensar os procedimentos de redesignação de gênero os vários procedimentos que são os ambulatórios transexualizadores até a atualidade nós temos poucos ambulatórios por quê? porque ele não se constitui em políticas públicas efetivas eles são laboratórios levados a cabo junto equipes de hospitais universitários por professores universitários que tem na verdade uma legitimação para a prática da transgenitalização e vários outros procedimentos que acompanham o indivíduo na sua transição de gênero porque na verdade contemplam uma área específica de atuação de um profissional ou uma equipe de profissionais ele não é uma política pública que seja estabelecida por exemplo pelo SUS no sentido de abarcar todo o território brasileiro não é atoa que a gente tem X quantidades de laboratórios transexualizadores que na verdade são laboratórios de redescignação de gênero porque na verdade depende da iniciativa individual então não é política pública isso não é conquista então sendo assim essa é uma outra dimensão que envolve uma outra discussão sobre cidadania agora eu gostaria de chamar uma atenção para que a gente tenha uma mudança significativa dentro dessa esfera inclusive da relação entre direitos no papel e direitos reais vivenciados no nosso cotidiano essa transformação é pela educação nós temos que educar a próxima geração e formar a geração atual no sentido de problematizar as relações que estabelecemos com o mundo e gerar saídas para o que a inteligibilidade heteronormativa nos informa porque será nessa problematização de representações sociais sobre transexuais travestis homossexuais lésbicas bissexuais intersexuais assexuais que estão portanto a estrutura simbólica das opressões nós precisamos operar outros arranjos reordenar os símbolos e signos da nossa cultura e isso não se faz impedindo ninguém de falar impedindo ninguém de digamos assim de praticar o delito da violência isso se faz no sentido da aprendizagem por que eu estou chamando a atenção nós temos leis que impedem o racismo mas nós temos uma outra lei que é a 10.639 barra 03 que coloca a obrigatoriedade de história das populações afro-brasileiras e da cultura afro-brasileira nas escolas e que essa sim é a chave para a gente destruir e ao mesmo tempo reconstruir o racismo na nossa sociedade reconstruir no sentido de destruí-lo e montar as relações raciais de outro modo só que é exatamente aí que está o grande barraço porque não adianta você punir o racista somente lógico a prática da punição ela é essencial nós temos que punir práticas racistas nós temos que punir práticas LGBT fóbicas porém nós também temos que formar esse indivíduo tem que ser formado para que ele não venha cometer novamente quando ele pagar a fiança dele não sair da delegacia chamando todo preto do que seja chamando todo veado ou todo sapatão ou toda travesti ou toda trans do que seja então nós só conseguimos mexer isso porque na verdade essa matriz de inteligibilidade ela coloca a questão dessa disputa não no campo do legal mas no campo da cultura então a educação é a saída para essa relação entre direitos no papel e direitos reais maravilhosa essa entrevista aqui estamos encerrando e para encerrar mesmo eu pergunto ao professor que mensagem que mensagem o senhor deixa para a sociedade sobre o respeito à diversidade e o direito de ser e amar bem antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer a equipe aqui do podcast do Fala Balbúrdia a Danilo e a Vânia por esse papo tão gostoso que a gente teve espero que seja a oportunidade de a gente ter vários outros papos e encontros porque esse tema ele é muito amplo a gente tem o maio e tem o junho também o 28 do junho que é a revolta de Stonewall mas eu vou aproveitar e ao invés de falar das minhas palavras finais eu gostaria de ler concluir digamos assim minha participação com a leitura de uma fonte importantíssima sou historiador e lá vou eu com mais uma fonte histórica para os estudos da homossexualidade mas também para o ativismo LGBT brasileiro que é o editorial tipo ano zero do jornal Lampião da Esquina que foi lançado em abril de 78 eu gostaria de ler o edital para vocês que eu acho que esse edital escrito em 78 ele é muito atual então isso de algum modo guarda para nós assim uma relação de reflexão será que mudou mas ao mesmo tempo também um panorama da luta LGBT ao longo de anos então eu vou ler o edital para vocês que eu acho ele além de tudo tem uma série de elementos que fazem parte daquele contexto específico certo mas eu acho que em si dentro de um conjunto mais amplo geral eu acho um lindo texto então vou ler aqui edital zero Lampião da Esquina o que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras que encara sua opção sexual psique opção como uma espécie de maldição e que sempre esbarra em qualquer tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser humano para acabar com essa imagem padrão Lampião não pretende soluçar a opressão nossa de cada dia nem pressionar válvulas de escape apenas lembrará que uma parte estatisticamente definível da população brasileira por carregar nas costas o estigma de não reprodutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã deve ser caracterizada como uma minoria oprimida e uma minoria elementar nos dias de hoje precisa de voz a essa minoria não interessam posições como as de que aderindo ao sistema do qual se tornam apenas bobos da corte declaram-se por lei de engano livres de toda discriminação e com acesso a amplas oportunidades o que Lampião reivindica em nome dessa minoria é não apenas se assumir e ser aceito o que nós queremos é resgatar essa condição de todas as sociedades construídas em bases machistas Lisnegol o fato de que os homossexuais são seres humanos e que portanto tem todo o direito de lutar por sua plena realização enquanto tal uau 1978 e agora eu lembro que é de 78 nossa senhora professor deixa essa referência e todas as outras que você citou aqui pra gente Danilo pega aí com você pra gente colocar também na descrição do episódio eu tenho certeza que o pessoal vai se interessar em consultar muito legal e eu queria também agradecer a sua participação no Fala Balbúrdia foi um prazer enorme recebê-lo aqui a casa é sua volte quando quiser quando puder como bem disse esse tema rende muitas balbúrdias aí a gente tem muito ainda o que conversar aqui é só o início de tudo então gratidão aí por sua participação e o episódio de hoje integra as ações da Uneb alusivas ao Maio da Diversidade que reforcem seu slogan nosso compromisso é com respeito acompanhe a campanha no portal Uneb e em nossas redes sociais no arroba oficial Uneb Instagram Facebook e Twitter além disso você pode sempre interagir com a gente através do nosso e-mail ascom arroba uneb ponto BR ficamos por aqui e voltamos já já com o episódio Mara pra você um forte abraço galera em defesa da educação pois esse é o nosso direito fala balbúrdias o que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz do nosso arroba e o nosso tecl REP4 Obrigado.